No capítulo de sexta-feira de No Rancho Fundo, após Zefa Leonel ir ao encontro de Ariosto por causa da exigência em terminar o contrato, ela fica indignada com a proposta do Mukirana e declara a guerra contra ele. Onde já se viu pedir em troca do fim do contrato, que eu fique com você, só pode estar Lelé da Cuca, homem. Enquanto isso, ainda no Rancho Fundo, Blandina na frente de todos da família Leonel, acusa Zé Beltinho de tê-la traído com Dracena. Em seguida, após encerrar o seu casamento, Alambebeço decide ir embora, mas Dracena se recusa a ir junto com Blandina. Seu tico Leonel tenta de todas as maneiras consolar o pobre do Zé Beltinho. Ariosto fala para Deodora sobre a proposta que fez a Zefa Leonel, e a Cafetina se sentindo traída discute com o Mukirana. A ex-garimpeira desolada, vai à igreja e pede ajuda a padre Zezo, que a aconselha. Já em Lapão da Beirada, a safada da Blandina afirma a Marcelo Gouveia que irá tirar a Gruta Azul dos Leonel. Zefa Leonel chegando no Rancho Fundo, fica sabendo das novidades, e se preocupa ao saber do fim do casamento de Zé Beltinho. E no momento mais tenso, seu tico Leonel indignado com a proposta do dono da mineradora a sua mulher, vai à procura de Ariosto para tirar satisfações. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos, inscreva-se no canal.